Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Contra o Goiás, Palmeiras tenta sua primeira vitória em casa no Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira, às 18h30, na Arena Barueri, o time Sub-20 do Palmeiras, enfrentará o Goiás pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. O Verdão busca a primeira vitória em casa após conquistar a primeira vitória na última rodada fora de casa contra o Atlético Goiás. Gols em Goiânia foram marcados por Pedro Felipe, Daniel e Wendel. Com o resultado, o Alviverde somou os três primeiros pontos na competição, e terminou em quarto lugar em seu grupo. O Verdão está ao lado do Atlético Paraná, Atlético Goiás, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Santos e São Paulo no Grupo B Torcedor. Pode assistir ao jogo gratuitamente na Arena Barueri. O acesso ao estádio é feito pelo Portão 15 da Rua Santos do Monte no ano passado. O Palmeiras sagrou-se campeão com vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, com gol de Hendrick. Na final na Arena Neuquímica, o primeiro título brasileiro Sub-20 caiu para o vitória por 4 a 1 e 5 a 2 na edição de 2018. Na última temporada se classificou para Libertadores Sub-20. O palestra participa pela primeira vez do torneio, que será realizado no Chile em julho. O Campeonato Brasileiro Sub-20 é formado por 20 times divididos em dois grupos de 10 times da escada.